Bom dia pessoal! Hoje é segunda, como que vocês estão? Hoje eu vou mostrar para vocês como que está o canteiro do prefeito, quer dizer, meu canteiro, né? Que é meu, que tem caco lá. Mas deixa eu mostrar para vocês, olha. Achei que estava apodrecendo, mas não estava, era uma queimadura. E eu fiquei com medo de estar apodrecendo, porque eu arranquei os espinhos e estava saindo, soltando. Falei, antes que eu perca, eu vou cortar a cabeça dele. Aí cortei e percebi que não está podre. Mas também não dá nada não, que aqui vai sair muito filhotinho, vai ficar um monte de jaquinha, vai ficar lindo. Aí a cabeça está aqui, espetei o dedo. Está espetado, mas não dá nada com os dedos, já está tudo furado mesmo. Aí cortei, vou deixar cicatrizar naturalmente, não passo nada. Aí depois eu replanto, porque isso aqui eu já tinha arrancado de outro. Mas como o sol está quente, queima um pouco, né? Eu já tinha arrancado de outro, acho que foi até aquele que está cheio de jaquinha. né? Mas vai sarar, eu vou fazer outra muda e não vai dar nada. Vai ter várias mudinhas aqui para mim. Aqui nunca é demais, né? Olha o dedo, ó. Dá para ver os espinhos? Acho que nem dá. O celular não foca direito. Meninos, meus dedos estão tudo furados. Aí tem uns que acerta de jeito e entra fundo. E quando entra na unha, mas bora lá. Bora lá para o vídeo do canteiro. Vamos lá na frente. Vamos torcer para o carro do ovo não passar, né? Nem o caminhão da reciclagem, porque hoje é dia da reciclagem, ó. E o barulho? O barulho aqui é desse jeito. Estou esperando o carro passar. Ali está tudo seco. Está uma secura. Acabei de jogar uma água. O IP está começando a florir. Vamos aqui. Vamos aqui. Esquece o barulho. Esquece o barulho. Vamos só admirar. Olha, estou saindo flores. Essa já abriu. Mas está lindo. Não sei se o flash está ligado. Deixa eu ver se eu consigo desligar. Está muito claro aqui. Acho que eu consegui. Olha como está lindinha. Olha que lindinha, gente. É muito pequenininha a flor. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui é um barulho danado. Está de orar por nós. Está só estilanga. As formigas já derrubaram todas as folhas. Olha a florzinha que lindinha. É um eufóbio. É tão gigante, mas a flor é bem pequenininha, ó. Mas está lindo. Olha o azul. O azul está lindo aqui no meio. Tem mais flores. Está escuro. O pessoal passa tudo olhando para mim. Falando que essa mulher está conversando com a planta, gente. Pode olhar, meu filho. Aqui nós é tudo doido mesmo. Nós conversamos sozinhos. Ó. Está gigante. Acabei de jogar uma água. Está bem linda. Linda de mãe. Minha eufóbia. Está aqui no tempo. Está um pouco amarelada por causa do sol. Não tem nada queimado. Esse machucado aqui não é pereba, não é queimadura. É porque tu machuca, né? Rosca no outro. Aí machuca. Aqui vai nascer um pé de escoa, ó. Porque os carros passam no quebra-mola. Derrubam as garrafas tudo. Aí tu está jogando aqui as garrafas. Vai nascer um pé. Vai nascer um pé de escoa aqui. Vai nascer outro pé de escoa aqui, ó. É só garrafa. Aí as bichinhas estão tudo secas. O jasmin e manga. É manga? É o jasmin. Está apodrecendo as pontas. Eu vou cortar. Caiu todas as folhas. Esse aqui é aquele jasmin. Aquele branco lá. Não sei qual que é. Se é o manga. É o que saem uns cachos brancos. Está meio escuro. Sei lá a imagem. Mas está vivo ainda. Joguei uma aguinha que está muito seco. Não pode gastar muita água. Aí tem, acho que é uma dracena aqui. Saiu essa mudinha aqui. Só vai ficar bonito quando chover. O meu cajamanga. O meu cajamanga está com um cachinho aqui, bichinho. Já caiu todas as folhas. Está secando. Mas quando chover, eu acho que ele revive, né? Coitadinho. Ninguém rega, gente. Aqui tem tanto vizinho. Tanto vizinho em volta. Ninguém joga uma aguinha no bichinho. Mas está cheio de brotinho saindo aqui, ó. Se as formigas não comerem. Mas eu acho que não vai vingar, não. Está meio seco. Deus queira que vingue. Quando chover. Porque eu não posso estar gastando água, não. Mas olha que lindeza aqui, ó. Meu cacto palma. Vai florir. Não sei se vai abrir essa pontinha aqui. Porque eu nunca vi ela. Mas eu acho que vai abrir. Se eu não me engano, é amarela. Confesso a vocês que eu não estou vendo nadinha aqui que está escuro. Que está na sombra aqui. Ali já tem uma parte de sol. Mas é para vocês verem, né? Então vai florir minha palma aqui no canteiro. Achei que era coxonilha aqui, mas não é não. Acho que é machucado do tempo. Aí plantei o cacto que pá também, ó. Dá só misericórdia. Caio todos os galhos. Tem um formigueiro aqui. Vou pegar um veneno. Vou tacar no buraco dessa formigueiro. Ó, tem um formigueiro bem aqui. Acho que dá para vocês verem. Eita, eu mirei e foi na caca do gato. Feliz em fazer sujeira bem aqui no meu canteiro. Esse aqui ainda está vivo. Aí tem umas orelhas de mic da vermelha, que eu plantei aqui. Ainda está viva. Tem o fórbias. Tem da rubra. Eita, olha aí o ônibus, gente. Ó, tem outro aqui, ó. Eu plantei em volta. As opuntias. Esse é o fórbio aqui, que é o candelabro. E a rubra. Está passando muita gente aqui. Eu vou e me embora. Então, tudo olhando para lá. Olha que coisa linda que está isso aqui. É a mãe de mil, aquela fininha. Quando chover, vai nascer tanta mudinha aqui. Se vocês não me ouvirem, desculpa aí. É porque o barulho é grande. Esse povo não para, não. Todo mundo indo para o serviço. Mas está bonitinho, ó. Está linda, olha que linda. Viram uma arvorezinha, gente. Tão linda de mãe. Então, é isso. Está assim o canteiro. O prefeito deu uma limpada aqui, mas está tudo seco. Está tudo sujo. Enquanto chover, eu vou plantar mais mudinhas aqui na frente, que tem espaço, ó. Agora eu não vou plantar, porque está muito seco. Está tudo amarelado. Mas a palminha aqui está lindinha, bichinha. Está sobrevivendo. As palmas são bem resistentes. Flores, flores. Até nascer com a bichinha, sai flor. Então, vamos lá para dentro, que o trem aqui está barulhento. Vamos ver se vai nascer um pezinho de escoque. Olha o IP. Esse é o IP rosa. Vai encher de flores agora a temporada. Do IP. Na frente da minha casa tem esse. Tem o branco. Acho bonito o amarelo. Eu enrosquei esse rogai por nós aqui na Euphorbia. Quando estiver bonito, o povo vai saber comer, né? Agora regar ninguém quer. Mas está lindo. Vamos entrar. Vamos mostrar mais um negocinho ali para vocês. Misericórdia. Corri. Sai correndo ali, que é muito carro. Esse meu monstro. Vai ao cemitério dos cactos. Está berregando aqui. Vim ver. Apodreceu. Não sei se foi a temporada da chuva, mas ele já... Ou foi o Spike que andou dando um banho nele aqui. Aí ninguém aguenta, né? Então é isso, gente. É só para mostrar para vocês o que eu tinha falado que eu ia mostrar. O canteiro de cacto na frente de casa. Olha a cor dessa rosa do deserto. Que bonitinha. Ela é matizada. Ela tem duas mudas, tudo no mesmo vaso. Essa daqui é pequenininha. Olha a cor dessa. Eu gosto assim, ó. Escura. Mas eu estou sem espaço. Eu quero vender. Essa é uma da Lila. Ela não era da Lila, não. Quando eu troquei com a menina. Agora virou da Lila. É eu, hein? Mas tão linda. Essa aqui é um rosinha claro. Bem clarinho, ó. Essa daqui é uma mudinha que eu plantei aqui. Porque eu não sabia a cor. É daquela mais comum. Essa daqui é a branca. Essa é a muda que eu arranquei do vaso. Que eu queria aproveitar o vaso. Tá aqui. Tem que mudar de vaso. Mas eu estou sem substrato. Tão bonita. Caneluda e bonita, ó. Essa está quase beliscando a lua também. Igual o cacto. Mas eu não gosto de podar, não. Porque enrosca muito. Então é isso, gente. Acabei de enfiar a mudinha de avelóis aqui. Porque sempre é bom estar salvando, né? Esse colher de cobre tá bonita. Olha essa orelha cheia de pruína. Então pronto. Era só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Depois vou mostrar o corredor da alegria que tá lindo. Fiquei todos com Deus. Se você gostou, deixa um lindo comentário aí pra mim. Diga o que é que você achou do canteiro. Agora tá feio, mas quando chover vai ficar bonito. Meu desenho de cacto aqui tá todo embolorado. Esse boloro não sai mais não, que é da chuva passada. Mas ainda dá pra ver o desenho, tá bom, né? Foi eu que fiz. Maria Bonita tá aqui toda almofada também. Vou passar uma buchinha pra ver se sai. Talvez sai, né? Ó o meu filho que desenhou. Ele desenhou e eu pintei. Pra você que ainda não viu. Vou deixar a playlist da entrada da minha casa. Tem outros vídeos pra você que tá chegando e não viu. Ó, pintei. Bem-vindos. Silene Cactus. Hashtag amo cactos. Ó. Pode copiar que eu deixo, tá? Pinte aí seu muro, sua parede. Fica bonito. Ó, fica bem aqui na frente do portão. Ali ainda tem um... A terra que eu peguei da... Que a vizinha tava cavando a fossa. Eu peguei a terra pra aproveitar. Que eu gosto de terra vermelha. E eu não encontro terra que faço. É tudo comprado. Substrato caro. Aí eu peguei pra misturar. Tem essas euphorbe aqui na frente da casa. Se você mora na cidade e quiser comprar, ó. O povo aqui não liga muito, não. Tanta gente que quer e não pode. Que não encontra, né? Nos viver é um absurdo. Aí o povo gosta e compra. Mas assim, planta no fundo de casa e ninguém dá valor, não. Mas tá bom. Não vende. Deixa tudo aqui. É tudo meu. Também mais barato eu não vendo. Porque eu não sou é doida. A gente tem que valorizar o que é da gente, né? Então, pronto. Falei demais. Fiquei tontos com Deus. Recebam essas flores. Deixe seu joinha. Confira se você deixou joinha. Que é muito importante pro YouTube divulgar pra mais pessoas. Compartilhe. Vejam as playlists. Tem bastante. Bastante playlists aí selecionadas. De rosa do deserto, de reciclagem, de eufórdia, de opúntia. Dei uma passeada lá nas playlists. Fiquem todos com Deus. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.